O Brasil inteiro está vendo aí os protestos em várias cidades contra o aumento das tarifas em ônibus, no transporte público, etc. O problema é que os protestantes, apesar de terem muita energia e disposição para quebrar vidro, botar fogo em lixo, enfim, fazer toda essa algazarra, eles não têm foco, eles não sabem exatamente o que eles estão pedindo. Porque você pedir por redução da tarifa é algo muito simplista. Você não entende nem sequer a raiz do problema, a causa do problema, que é o Estado, sempre foi o Estado. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a lei, uma lei de São Paulo, 3.241, 2.000, na época da Marta, onde ela dispõe sobre a organização do serviço de sistema de transporte coletivo urbano, passageiros, blá, blá, blá. O problema todo começa na Constituição, que garante esse direito ao transporte, é um direito fictício, porque ele não existe. Você dizer que você tem direito ao transporte é o mesmo que você falar que alguém tem que se sacrificar para garantir o seu transporte. E isso é uma mentira. Ninguém trabalha de graça, não existe almoço grátis. Alguém vai ter que pagar pelo serviço. Então, ou seja, a partir do momento que o Estado, através da Constituição, diz que é um direito, ele já está criando uma situação de conflito. E as pessoas que estão protestando e violentamente, elas estão fazendo parte desse joguinho estatal. Então, é engraçado aqui, além do artigo 3º dessa lei municipal de São Paulo, planejar o funcionamento do sistema de transporte coletivo urbano, com a finalidade de evitar a concorrência entre os regimes de prestação. O Estado realmente odeia concorrência. E sem concorrência, você não vai chegar a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Ou seja, ele vai entregar para uma determinada concessionária, a exploração, vão usar a palavra que eles gostam de usar, daquele serviço, e ela vai ficar lá, seguindo as regras, tranquila. Não vai ter concorrência. Depois, universalidade de atendimento, respeitar os direitos e obrigações dos usuários. Não existe serviço universal. Isso aí é a maior mentira, que todos engolem. Toda vez que você quer um serviço universal, além de você não conseguir cumprir, você vai oferecer algo podre. Basta ver todas as áreas que o Estado quer atender e que ele promete que vai ser universal. Saúde, educação, transporte, moradia, segurança. Nunca vai atender. Até porque se o Estado fosse atender de forma universal isso, então não precisaria do mercado. E só o mercado é que realmente consegue chegar a algo próximo do universal. Só que o mercado só faz isso se o Estado não atrapalhar. O que não é o caso. Está muito longe desse caso aqui no Brasil. Aí, boa qualidade de serviço, envolvendo rapidez, conforme... Bom, isso aqui é uma piada, né? Isso aqui é lorota, né? E não adianta você escrever isso aqui na lei. Isso aqui não vai se tornar real só porque um burocrata quis. Mas isso aqui é ótimo por motivos eleitorais, né? E pra enganar inocentes úteis, né? Aí, prioridade do transporte coletivo sobre individual. Ou seja, por quê? Qual critério? Que critério é esse? De novo, o mercado poderia determinar qual seria o melhor critério. Não um imposto, assim, goela abaixo. Integração, redução de poluição ambiental, blá, 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 blá. Quer dizer, o Estado é o maior poluidor e fala em redução de poluição ambiental, né? Engraçado. Eu nem vou ler mais essa besteira porque isso aqui é perda de tempo. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? O Estado, ele regula fortemente essa área de transporte que ele chama de público, né? Ele diz que é um direito o seu transporte. Mas, ok, o que que acontece? A Prefeitura, ela tem que subsidiar essa passagem. Ela gasta, em São Paulo, por exemplo, gasta aí mais de um bilhão de reais, tá? Pra manter essa passagem agora em R$ 3,20. E deveria ser R$ 4,13. Tá bem claro aí nesse artigo pra quem quiser ler. Então, por que que acontece isso? Por que que esse preço é completamente artificial? Primeiro, porque o Estado tá regulando, tá impondo milhões de regras e exigências completamente artificiais e eleitoreiras. Segundo, ele não permite a concorrência. Ou seja, o mercado que é o melhor alocador de recursos pra prover o melhor serviço, né? E através da concorrência que serve pra baixar o preço, ele não existe nesse caso. É simplesmente uma concessionária que vai operar naquele trecho lá que o Estado determinou. Quer dizer, e o Estado nem é o melhor, a melhor instância pra determinar que trechos a empresa deveria atender. Já começa por aí. Isso tá errado também. Então, qual seria a solução? Tirar o Estado... O Estado não vai regular mais nada. Acaba com esse direito. Deixa qualquer pessoa vender esse serviço. E não só ônibus. Pode ser micro-ônibus, vans, até carros. Por que que, por exemplo, a Prefeitura cobra uma licença caríssima pro sujeito operar um táxi, por exemplo? Pior ainda, por que que a Prefeitura estabelece limite pra concessão dessas licenças pro sujeito ter um táxi? Por que que uma pessoa, um indivíduo comum, não pode simplesmente passar, que seja por uma avenida, Avenida Paulista ou qualquer outra, com o seu carro, muitas vezes vazio, e vender um serviço ali particular de transporte? Por que não, né? Qual é o problema? Alguém vai falar assim, ah, mas não tá regulamentado, não é confiável, é inseguro. Ué, você quer algo mais inseguro do que os ônibus aí das Prefeituras Brasil afora, onde as pessoas são estupradas, são mortas? Que segurança é essa? Você não pode alegar as vans lá que eram habilitadas, né? As pessoas são estupradas do rio que eu tô falando, né? Então isso já acontece no transporte que eles chamam de público, né? Que isso tudo foi regulamentado pelo Estado. O mesmo Estado, vale lembrar, que institui aí o desarmamento da população, tornando a mesma população mais vulnerável. Ou seja, então além dele não resolver o problema também da segurança, ele ainda prejudica você impedindo que você se defenda. Então não é, não é, a alegação não pode ser a questão da segurança. É simplesmente por quê? Porque o Estado, ele quer participar do roubo, né? O roubo, que eu digo, através dos impostos. Então, voltando a esses manifestantes aí, muitos falaram assim, 3,20 é um roubo. Roubo, na verdade, se você tá apoiando o passe livre, ou você fala assim, uma vida sem catracas, você tá dizendo o seguinte, que você é um ladrão. Por quê? Porque quem é que vai prestar esse serviço pra você gratuitamente? Não existe serviço gratuito. Alguém vai ter que pagar por isso. Quem vai pagar? Todo mundo? Bom, se você quer catraca livre, então significa o quê? A prefeitura, no caso, ia ter que tirar de algum lugar, né? Então ela vai tirar de onde? Do IPTU. Então todo mundo vai pagar. Os seus pais aí é que vão pagar. Já que a maioria aí parece ser adolescente, estudante, seus pais que vão pagar. E isso é ótimo. Então, quer dizer, você deixa de pagar lá a tarifa, pros seus pais pagarem através de IPTU, socializando tudo isso. Não faz o menor sentido. Quer dizer, até quem nem vai usar transporte, entre aspas, público, vai ter que pagar. Isso aí é coisa de socialista, coisa de ladrão. Tanto é que a gente vê bandeiras aí do PSTU, Partido Comunista Brasileiro. São os maiores exemplos de ladrões que a gente pode ver, né? E por isso é que eles estão com essas bandeiras, pedindo aí o direito ao transporte, né? As custas de todos, né? Eles não querem saber quem vai pagar. Isso sem contar os inúmeros benefícios aí que a prefeitura dá, através do bilhete único, deixar a pessoa viajar de graça, né? Ou conceder outras viagens supostamente gratuitas. Mas tudo isso alguém vai pagar. Isso aí são benefícios, de novo, eleitoreiros. Esse é o grande problema da democracia. Você ganha votos baseados em promessas que são completamente anti-mercado, anti-econômicas. Então, nunca vão funcionar e sempre vai permanecer esse ambiente de conflito. Então, eu vou deixar um vídeo aí pra vocês assistirem e refletirem, chamado, que sei lá, Handel O'Toole, discute a privatização do transporte. Bem interessante e espero que vocês reflitam sobre a real solução disso. Não é ficar pedindo por mais Estado ou pra político ficar definindo tarifa. É pedir a privatização total e a retirada total do Estado, tá? E simplesmente ser contra o imposto. Retira os impostos, retira o Estado, você vai ter mais dinheiro pra pagar transporte da iniciativa privada e todo mundo vai ficar feliz. Vai ter concorrência, os preços vão baixar, o serviço vai melhorar e ponto final.